A polícia também vai investigar o corpo de uma mulher que foi encontrada ontem à noite no Jardim Shangri-La, um dos bairros mais antigos, mais tradicionais de Londrina. Pode ter sido uma morte natural, ou também não. A polícia agora passa a investigar esse caso e a nossa equipe está acompanhando. Vamos ver? A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência no Jardim Shangri-La. Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta dentro do próprio quarto. É uma senhora que morava sozinha aqui, os vizinhos notaram a ausência dela desde sexta-feira e começou a cheirar, já foram chamar a polícia e foram ver. O portão estava, dois portões com cadeados, estava fechado. A polícia junto com os vizinhos tiveram que arrombar esse cadeado e lá no interior da casa encontrou a mesma na cama. Segundo os moradores, Érica, como era conhecida, sempre foi uma boa pessoa e tinha bastante convivência com os vizinhos. A Érica era uma menina muito extrovertida, alegre, brincalhona. A gente sempre ficava junto, sabe? Me chamava de mãe porque a mãe dela era muito amiga minha. Então a gente tinha uma amizade muito gostosa e sincera, sabe? Ela era uma menina muito querida por todo mundo aqui. Érica morava nesta casa e tinha apenas a companhia dos cachorros. Segundo os vizinhos, ela não aparecia por aqui desde sexta-feira. Mas só perceberam o que havia acontecido hoje, quando um amigo veio visitá-la e percebeu que havia algo de errado. É uma morte muito triste, mas a gente não sabe realmente o que foi que aconteceu, né? Hoje eu fiquei sabendo que ela tinha diabetes. Então, de repente, essa diabetes deve ter, como ela se reuniu no final do ano aqui, né? Com os amigos, no Natal. Então eu acho que sempre dá assim uma exagerada em doce, né? Então pode ter caído ou subido demais a diabetes, né? O IML também foi acionado. Segundo a perícia, no local não haviam sinais de agressão. E na casa também nada que pudesse levantar suspeitas. Não tem sinais de violência, de arrombamento nas portas, né? Provavelmente a televisão estava ligada, tinha um computador ligado. Provavelmente tenha passado mal ali. Pessoa que mora sozinha, às vezes, passa mal e nós não temos uma pessoa que pudesse dar socorro, alguma coisa. E acabou vindo a óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Tudo leva a crer que foi uma morte natural. Mas como é um caso de morte, a polícia e a perícia têm que ser acionadas para descartar qualquer outra possibilidade.